A Angústia não tem propriamente uma forma. Não é verdade que o sofrimento das pessoas seja igual. Por quê? Porque se a Angústia pode ser aproximada à dimensão do real, em termos lacanianos, há outros dois níveis que o Lacan coloca como igualmente importantes, que são o nível simbólico e o nível imaginário. Então, eu diria que se a Angústia, para caracterizar as formas de sofrer, se a Angústia, ela representa a espessura real e incontornável do sofrimento, as nossas balizas sociais e políticas, elas informam formas, seja de estruturar a nossa Angústia. Falou em estrutura, falou em simbólico, falou em formas, em leis, em regras, em normas, muitas vezes não ditas, de canalizar essa angústia. Eu sou Yannis Carcelli, professora do Instituto de Psicologia da USP, com a formação de psicóloga. Estou convidando hoje o professor Tomás Josué Silva, da Universidade Federal do Pampa, que é também artista visual e tem a formação como antropólogo, para nós tomarmos um café no Ponto de Economia Solidária do Butantã, para conversar um pouco sobre políticas públicas, luta antimanicomial e saúde mental. E aí, querida, tudo bem? Quanto tempo! Que bom te ver, né? Igualmente, aqui em São Paulo. Lembra quando a gente se encontrou a primeira vez, né, para políticas... Exatamente. A definição de políticas públicas para a área de cultura, né? Exatamente. Da Fiocruz, né? Junto que o Gilberto Gil nos recebia ali, então... Tantas trocas que a gente pôde estabelecer nessa trajetória, né, nessa luta, nesse caminho da saúde mental, né? De pensar naquilo que significa o manicômio, né? O manicômio como um emblemático dessas relações violentas, violentas, de discriminação, violentas, né, da desigualdade... Exato, da invisibilidade. Da invisibilidade, né? Exatamente. Tudo aquilo que significa, né, o manicômio, né? Exatamente. Significa, numa sociedade como a nossa, num lugar onde há um encarceramento da própria mente, né? Do próprio pensamento, né? Exatamente. Então... Daquilo que... Da potência do que ele significa, né? A questão simbólica do manicômio, enquanto este lugar da negação da alteridade, né? Da negação desse outro, né? Da submissão desse outro a uma relação perversa de poder e de iniquilação dessa identidade, né? Eu acho que a grande questão da nossa luta, da luta de manicomial, foi muito mais também desmoronar estes muros manicomiais, mas também das mentalidades que estão reforçadas no simbólico do que esse manicômio representa simbolicamente na sociedade ocidental capitalista, né? E do que historicamente foi o manicômio quando ele surge, né? Para justamente dar conta dessa higienização social, de uma certa maneira, dessa sociedade iluminista capitalista surgente na Europa ocidental, né? Em que tu tinha que dar conta... A questão da grande internação do Foucault traz isso, né? Quer dizer, tu tinha que varrer das ruas essas pessoas, esses vagabundos, entre aspas, né? Essas pessoas que faziam essa, entre aspas, a sujeira social, né? Então, o grande projeto desde aí, desde o nascimento desse grande encarcelamento que tu fala, né? Eu acho que traz essa reflexão hoje, né? Como é que a gente está, que grandes encarcelamentos hoje nós vivemos, né? E você sabe que eu acho interessante quando você está falando para a gente pensar nesse desencarcelamento e pensar um pouco nessa nossa história no Brasil, né? Pensando quanto tantas práticas existiam isoladamente, né? Isoladas e que demorou para a gente poder se dar conta dessa violência que acontecia nos hospitais psiquiátricos. A gente tem vários, né? No país, né? Exatamente. Pensando quando aqueles profissionais que trabalhavam dentro do hospital psiquiátrico, principalmente no Rio de Janeiro, naquele momento, que se movimentaram para dizer, não dá mais, olha a situação que essas pessoas estão internadas aqui. Isso aqui não é possível. E se tocaram da dificuldade que era trabalhar e saem para pensar, precisamos humanizar esse lugar. Eu acho que a grande questão, né? O que está na base de toda a nossa luta e dos próprios preceitos da reforma psiquiátrica foi garantir a liberdade no sentido mais humano dessa condição, né? Da mesma forma que a gente viveu a barbárie do Holocausto na Segunda Guerra, né? E o genocídio indígena, que lamentavelmente nós estamos assistindo na sociedade contemporânea brasileira, né? Que é terrível a gente ver aqui no mundo contemporâneo. A gente ainda esteja vivendo essas barbáries, né? É pensar, não, nós precisamos, de fato, redimensionar a liberdade humana. Essa é a nossa condição essencial de existência. A liberdade como indivíduos, né? Mas, diferentemente do que o neoliberalismo apregoa ou que as correntes do mundo liberal econômico apregoa, de um individualismo que desconsidera esse outro, que aniquila o outro como forma instrumental, né? De uma relação instrumental e objectualizada em relação a esse outro, né? Eu acho que quando a gente fala da liberdade, dos preceitos de liberdade, pegando toda a tradição que nós somos oriundos, essa tradição de luta, é pensar o homem livre. E você sabe que eu tenho um jeito de acabar entendendo um pouco quando o próprio movimento se organizou, em 1987, né? Por uma sociedade sem manicômios, eu via pelo menos três frentes ali de lutas, né? Ou de movimentos ali. Um primeiro que eu via que era assim, se a gente elege um hospital psiquiátrico, dentro desse campo, como esse lugar que é, precisa ser desmontado. Pra desmontar, é preciso ter práticas, né? É preciso ter outras coisas pra substituir essa estrutura, e isso é via política pública. Então, se começou a pensar, precisa de uma rede substitutiva de saúde mental. Tem a segunda, a questão segunda que eu acho que eu teria, não tem uma ordem, mas a questão do direito de cidadania, da legislação. Pensando que as pessoas não eram consideradas cidadãs, né? Exatamente. Então, não eram cidadãs, não é uma lei de 1934, onde as pessoas eram, podiam ser internadas de qualquer jeito, né? Como bichos, animais, né? E por aí vai. Mas tinha uma terceira, né? Uma terceira perspectiva, que eu acho que isso nos ajuda a pensar da importância hoje, de olhar pra isso, que é pra construir alguma perspectiva nessa linha, desconstruir o que nós chamamos de uma cultura manicomial. Exatamente. Que tem a ver com essa cultura que o hospício nos mostra, mas que ela está presente em várias relações, né? Nas escolas, nas fábricas. Hoje estava a gente pensando a questão dos burn-outs no trabalho. Da universidade mesmo. Da universidade mesmo. E é muito interessante, quando eu te escuto falar, me lembra a obra do Aldous Hussley, que ele escreveu em 1932 a obra do Admirável Mundo Novo, que era uma sociedade absolutamente controlada, né? Em que as emoções das pessoas naquele mundo do Admirável Mundo Novo, que era uma grande cúpula protegida, né? Era medicalizado. No momento em que uma pessoa manifestasse qualquer questão emocional ou qualquer questão que desorganizasse o sistema, um grande sistema, ela era absolutamente diagnosticada, medicada, porque ela representava uma ameaça à ordem e à segurança daquele mundo, né? O Aldous Hussley foi muito visionário, né? Por falar disso. Que nada mais é do que uma sociedade medicalizada, né? Uma sociedade do controle, né? Eu acho que é sobre isso, talvez, que tenhamos que pensar nessa sociedade sem manicômios ou na luta antimanicomial, se ela não foi substituída por uma grande sociedade da medicalização. As últimas consequências, a proposta freudiana é presente em Psicologia das Massas e Análise do Eu, segundo a qual não há distinção entre psicologia individual e psicologia social. Em outras palavras, se é verdade que os sujeitos, eles se estruturam por meio de uma tensão constitutiva entre seus desejos, suas verdades e seu consciente, sua forma de reconhecimento social ou moral, é verdade também que a sociedade não pode ser pensada a partir de uma lógica muito diferente dessa. ou seja, Freud permite e Lélia realiza um projeto de utilizar categorias a princípio subjetivas ou clínicas para analisar o funcionamento de uma sociedade. Em outras palavras, o sujeito sofre de um jeito análogo ao qual um país sofre, por exemplo. Nós aqui conversando sobre as alternativas, chegamos a um lugar aqui, eu acho que é um fruto dessa luta de muitos anos, aqui é um lugar onde está lidando com produtos orgânicos, uma preocupação com a terra, com a economia solidária, com aquilo que é o trabalho, que é importante, ter para as pessoas que são excluídas muitas vezes, ou que ficaram internadas, ou que são vistas como doentes, doentes mentais, muitas vezes se fala isso. Mas é um lugar interessante onde isso não aparece. Então, está chegando o café aí. Obrigada. Muito obrigado. Muito interessante que toca nesse tema, Yanni, porque a minha experiência de campo, como pesquisador social, como antropólogo, que está entre a interface entre a arte e o método etnográfico, o que eu observei, por exemplo, nas produções visuais, nas produções artísticas das pessoas que eu trabalhei. Muitas vezes, as representações gráficas, mesmo as pinturas, falavam das histórias de vida dessas pessoas. Tem um exemplo muito interessante de um usuário que ele desenhava constantemente praças de brinquedos. Sabe aquelas pracinhas que tem na cidade onde as crianças brincam? Com os brinquedos, tipo numa planta baixa, situando cada brinquedo, a gangorra, o balanço e tal. E eu perguntei, nossa, fulano, o que é isso aí? É uma praça? Ele disse, sim, Tomás, é a praça onde eu brincava quando criança. E essa narrativa não aparecia na suposta clínica com o médico dele, e aparecia na oficina de arte. E, a partir disso, ele foi construindo uma narrativa biográfica que o próprio terapeuta dele achava que isso fazia uma substancialidade do delírio dele. Ou seja, a própria história e memória como sujeito era patologizada. Não considerada como algo da história de vida real dele. Essa praça existia na cidade. Eu conhecia essa praça na cidade com os brinquedos que ele desenhou. Então, na verdade, essa é o que eu chamava de uma escuta visual ativa. ou seja, a partir das produções imagéticas, dessas produções artísticas, o que nessa narrativa se constituía das histórias de vida deles. Ou seja, as histórias e narrativas biográficas eram atravessadas nas memórias materializadas com esses produtos estéticos. Que ia muito mais profundo do ponto de vista de uma estética da existência. Que Foucault, tardiamente, vai desenvolver nos últimos estudos dele. Ele vai falecer e não conseguiu aprofundar essa discussão. Que é um pouco esse o ponto de vista quando eu falo que a arte também precisa romper os seus limites institucionais. Aquele impacto, aquela coisa maravilhosa, esteticamente produzida por loucos, por desviantes, ela traduzia uma força imagética e uma força expressiva difícil de ser capturada pela própria história da arte. Porque o que é a loucura se não parte constitutiva da dimensão humana? A loucura, ela não pode se esvaziar. A loucura faz parte delirante do que somos. não é? Isso. Então, acho que essas experiências humanas, elas são absolutamente negligenciadas, absolutamente medicalizadas, absolutamente transformadas num produto ou numa invisibilidade. Você sabe o que eu estava pensando? Eu sei o que você pensa sobre isso. Eu estava lembrando de uma situação que tinha um senhor que ficou muito tempo internado naquele hospital que estava sendo desmontado lá em Ribeirão Preto, no Santa Tereza. 30 anos. Ele tinha vindo da... adolescente da vida rural e ele começou a ter uma história com uma outra pessoa que também estava lá há muito tempo porque ela era surda muda. E os dois se interessaram e naquela época estava começando a ter aqueles fundos da LOAS, da lei, da assistência social que era tipo uma aposentadoria, até umas cotas na Coab. Ele conseguiu comprar uma casinha na Coab e ele saiu com ela e a minha esposa saiu e foram morar na casinha da Coab. E eu ia, andava com ele pela cidade, ele com aquela carriola e a gente conversando muito até o dia que ele falou vamos lá para a minha casa. Era na periferia, na Coab. E eu cheguei na casa, eu levei um susto com a casa. que era uma casa de Coab, ele tinha construído um muro enorme na frente e ele tinha construído mais cômodos. Eles foram ficando todos, eles já eram pequenos, então ele ocupou aquele espaço. Na prática, o que eles viviam, o que eles tinham mesmo era só a cozinha onde eles viviam mais. Na cozinha tinha uma cama, em cima da cama tinha um varal, o varal era cheio de roupas penduradas que era o lugar onde eles tratavam como guarda-roupa. Mas para mim, eu entrei ali e falei, nossa, é muito insalubre isso. Está querendo morar no hospital psiquiátrico. Comentei com o pessoal do hospital, onde ele tinha vivido, eles falavam, a gente ainda precisa fazer uma intervenção naquela casa, porque é tudo muito misturado. Os cômodos eram assim, eu olhava e falava, está cheio de entulho esse negócio aqui. Uma perspectiva de higienização. Eu olhava e era isso, eu falava, gente, aí você consegue com esse negócio? Aí eu voltei e falei, não, tem alguma coisa, ela dá uma vontade de escutar por uma outra via. Aí eu pensei, eu vou voltar na casa com ele e vou perguntar o que é cada coisa, dos entulhos que eu estava chamando. Comecei a perguntar e olhar. Aquele monte de saco pendurado, na verdade, eram retalhos que a mulher estava fazendo tapetes, faziam tapetes lindos e ela vendia ali para a comunidade. O outro saco era grão de café. E aí tinha coisas que eu não conhecia, mas é onde eles torravam e moíram, porque eles gostavam de café moído na hora. Sabe assim, de fazer o café? E aí eu fui olhando e ele tinha vindo da zona rural, é uma outra organização com o tempo, com o espaço, o lugar de trabalho, é o lugar da vida, tem os ritos, os rituais. E ele ficou 30 anos internado naquele lugar que o hospício tira, né? Essa possibilidade de várias coisas, mas assim, eu fiquei pensando o quanto mesmo as pessoas internadas ali tem algo que elas vão manter. E aí ela sai e ele retomou, ele reestruturou, reorganizou aquela casa aos moldes do que ele vivia. Qual era a minha questão? Aquela casa é um modo de vida. Eu fui depois para Rondônia, no interior de Rondônia, entrei numa casa e encontrei uma casa com uma cama, com varal em cima, com roupa pendurada, que era um pessoal da zona rural. Exatamente. É assim, isso não é, isso daí não é uma casa louca, não é um modo errado de viver, é o contrário, nós que perdemos essa possibilidade do campo, do ritual e disso tudo, que sofremos, vamos ter um monte de coisas também. Penso se isso também não ajudaria na nossa própria saúde mental, né? Talvez a máxima de Descartes, penso, logo existo, para o mundo contemporâneo poderia ser sensível, logo existo. Por exemplo, o caso da Mariazinha, que era um caso muito interessante, ela era uma jovem negra, analfabeta, que morava na rua, submetida a todo tipo de violência, de abuso, e quando ela chega ao nosso serviço saúde mental, ela começa a desenhar desesperadamente, pintar o seu nome, o seu nome ocupava grandes espaços gráficos do papel, e a partir daquele nome, o nome ia crescendo, crescendo, até criar formas minimalistas, como se ela quisesse ocupar aquele espaço freneticamente, e eu acompanhando aquela coisa frenética e perguntando, Mariazinha, o que é tudo isso? Ela dizendo, é meu espaço, é o meu lugar. E isso me fez refletir que lugar ela ocupava naquela cidade, que lugar ela ocupava como pessoa que sofre. Então, isso não dá conta do modelo biomédico nem do modelo psi. E nem um sozinho. E nem um sozinho. Exatamente. É o que você fala dessa escuta, que eu chamaria novamente desse método que eu fui desenvolvendo na minha tese da escuta visual ativa, que era um pouco considerar os contextos dessa produção, de quem eram essas pessoas que produziam aquelas coisas todas. Porque se você pegasse um pedacinho daquilo, como faz a medicina ocidental, ela é fragmentada, você não consegue entender o que tem antes e depois daquele pedacinho, daquela casa construída. Por exemplo, de um outro caso muito interessante, que foi de um usuário que tinha saído de uma internação severa de muito tempo e o pai desesperado que ele voltasse para casa, porque o quarto que era do filho já tinha sido usado para um outro fim e que o filho não podia voltar para casa no bairro, pobre onde ele morava, porque esse quarto já estava ocupado por outra coisa. E que ele tinha ido ao serviço e pedi para nós dar um jeito, que ele voltasse para hospício, que ele voltasse para o manicômio. E aí, o que faz esse usuário que sai do manicômio? ele desenha casas o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Casas lindas, casas coloridas e ele vai sempre dizer a casa do meu pai. Tudo bem, eu poderia entrar numa perspectiva como eu fui quando eu apresentei em um congresso na Europa, ah, Tomás, mas o que tu fizeste foi uma psicanálise visual. Eu acho que isso não daria conta também da força existencial de uma questão social. Era fato. Ele não teria uma casa para voltar depois da internação. E da família que tem que lidar com isso. E lidar com isso. Que tem que lidar com a questão da política pública, do intersetorial de tudo que tem que cuidar. Justamente, exatamente. Então, acho que essa é uma questão interessante de a gente pensar a cultura contemporânea do capitalismo avançado. Ela está nos permitindo as escutas dessas experiências? Ou aquilo que um grande poeta alemão dizia, estes barulhos ensurdecedores da cidade vocês chamam de silêncio? Eu acho que essa é uma questão para a gente pensar nos rituais, nos silêncios. Nessa sociedade tagarela, nessa sociedade de uma virulência imagética, de uma poluição imagética de corpos no Instagram, de corpos no Facebook. Será que isso não é uma grande loucura também? A qual nós estamos sendo submetidos? Está faltando o silêncio. Está faltando o silêncio. É o silêncio. A parada. E a parada para a gente se autoconhecer nesse coletivo. Exatamente. Ai, Tomás, eu queria agradecer muito você ter vindo para cá, essa conversa. Você falou da narrativa, nós também precisamos recuperar as nossas narrativas e você possibilitou toda essa nossa conversa aqui e os nossos caminhos de continuar com esse com essa perspectiva, com esse autoconhecimento, com o conhecimento e podendo narrar coisas que eu tenho também aprendido com você. Muito obrigada. eu que agradeço a oportunidade ter vindo lá do Sul para Porto Alegre para estar contigo, que sempre é um prazer estar contigo, a companheira de luta e a intelectual que tu és. Muito obrigado pela oportunidade também. Há uma necessária relação entre a minha constituição, o meu sentimento de mim mesmo e o lugar do outro, a figura do outro. Isso é extremamente visível quando falamos da experiência infantil, no entanto, para a psicanálise, somos todos crianças. Por quê? Porque o nosso inconsciente, aquela zona gigantesca do nosso psiquismo, que é habitado por ideias, lembranças, formas de funcionamento esquecidas, desconhecidas de nós mesmos, mas que tem grande influência no nosso comportamento, ele se estrutura por meio de uma afetividade, por meio de uma relação seja de imagens, seja de palavras, que remete a esses modos infantis, ou, como diriam alguns, primitivos de funcionamento. De forma que nossas formas de sofrimento, elas dependem da nomeação e do reconhecimento do outro para existirem. ou seja, nosso reconhecimento é radicalmente permeado pela alteridade, o que nos leva a poder afirmar que não há sofrimento individual. Ele é sempre mediado, permeado, intrinsecamente ligado à maneira pela qual estamos colocados em uma constelação de outros, à maneira pela qual nos inserimos numa dada comunidade, por exemplo, e como ela vai poder ou não reconhecer nossa existência, nossa vivência. Música Legenda Adriana Zanotto